Aconteceu a primeira reunião do grupo de trabalho interinstitucional criado pelo governo, tá? Para acompanhar e discutir os efeitos da reforma tributária. O grupo conta com representantes de quatro órgãos do Poder Executivo, Estadual e quatro entidades, tá? Ligadas ao setor. O encontro foi avaliado como um momento histórico e o governador Eduardo Riedel e o presidente da Fiemes, né? Sérgio Longuin, comentaram sobre a criação do grupo de trabalho dando destaque à importância dos efeitos da reforma para os setores público e também privado. O primeiro e grande tema nacional é a reforma tributária, que está em pleno andamento no âmbito do Congresso Nacional, que vai começar agora e esse grupo tem participantes diretamente e trará ao grupo de trabalho estadual toda a evolução e os acontecimentos que estão acontecendo em Brasília. E os temas de interesse do Estado diretamente no âmbito da Secretaria de Fazenda para sempre facilitar o ambiente de negócio que o setor produtivo põe na mesa e trabalha. A desburocratização, busca de otimização de processo e isso é dinâmico e permanente. E esse grupo de trabalho tem essa prerrogativa, tem esse objetivo e faz no dia de hoje a primeira reunião de trabalho e aí uma extensa agenda pela frente e certamente trará muitos frutos para o Mato Grosso do Sul. Além de trabalhar a simplificação de processos de área interna do Estado, nós vamos também trazer exatamente para a nossa sociedade, para o setor empresarial, o que é que vem acontecendo e quais os impactos da reforma tributária federal nas empresas a nível estadual. E também esse grupo de trabalho que é formado por quatro, do governo e quatro da iniciativa privada, é nós levarmos ao conhecimento da sociedade ações que deverão já serem ajustadas no dia a dia das empresas. Bom, pessoal, para mais informações, acesse diarodigital.com.br.